Neste inverno vou ficar por casa, caseireando aqui neste galpão Quero olhar minha vida com calma, no calor do meu fogo de chão O sol nasce derretendo geadas, e o vento vem varrendo o chão Anunciando o rigor do inverno, se achegando em todo o rincão Folhas secas despencam sem rumo, do arvoredo que eu mesmo plantei E este frio retestém a paisagem, deste pago onde eu me criei Neste inverno vou ficar por casa, caseireando aqui neste galpão Quero olhar minha vida com calma, no calor do meu fogo de chão Neste inverno vou ficar por casa, caseireando aqui neste galpão Quero olhar minha vida com calma, no calor do meu fogo de chão Há quem diga até que sou louco, por gostar tanto das invernias Quebrajada pisoteando pastos, no clarear dessas manhãs bem frias Como é bom se marear bem cedito, assistindo meu mago acordar Eu não troco esse frio da campanha, neste rancho onde vivo a cantar Neste inverno vou ficar por casa, caseireando aqui neste galpão Quero olhar minha vida com calma, no calor do meu fogo de chão Neste inverno vou ficar por casa, caseireando aqui neste galpão Quero olhar minha vida com calma, no calor do meu fogo de chão Não me canse exaltar a magia deste frio nas querências do sul Esparramo nos meus pelegos, a bombear este céu tão azul Na janela de minhas lembranças, a saudade troteia feliz Sinto até que renasso no inverno, rebrotando na minha raiz Neste inverno vou ficar por casa, caseireando aqui neste galpão Quero olhar minha vida com calma, no calor do meu fogo de chão Neste inverno vou ficar por casa, caseireando aqui neste galpão Quero olhar minha vida com calma, no calor do meu fogo de chão Neste inverno vou ficar por casa, caseireando aqui neste galpão Neste inverno vou ficar por casa, caseireando aqui neste galpão Neste inverno vou ficar por casa, caseireando aqui neste galpão